Aquele lance na final do Paulista, aquele gol do Ronaldo, você tava em campo? Não tava. Não tava? Eu cheguei em setembro. Ah, aquilo é no final do Paulista e antes. Não, no final do Paulista foi antes. Ah, esse é um absurdo. É, puta que pariu. Os dois gols, né? A cobertura e o outro que ele domina a bola. Mas você deve ter enfrentado ele em outras oportunidades, né? Eu enfrentei depois ele, em 2011. Ele tava no Corinthians. Foi o maior atacante que você enfrentou? Eu joguei poucas vezes contra ele. Eu acho que foi umas duas vezes, na época do Corinthians. E as duas vezes é impressionante, cara. A inteligência, o sprint curto. E sem joelho, né? Você tá louco. E gordo, né? E gordo, né? O Ronaldo fala com o zagueiro no campo? Não. Ele é de boa. Não provou, cara? Não provou. Nem... Aí outra, nós, eu olhando o cara. Pô, o Ronaldo, caramba. Tô marcando o Ronaldo, cara. É isso que eu falo. A questão de você olhar pro cara e você ter admiração, né? Pelo que ele representou naquela época. Porque representa até hoje, entendeu? E você vê aquilo ali, cara. Tá louco. O Messi se enfrentou. Tentei, né? Tentei, né? Esse é o jogo que mais te magoa na carreira? Tentei. Ah, tipo assim, eu... Marcou pra nós negativamente, porque... Não, o Maurício errou demais naquele jogo, hein? É. O Santos e o Suga tinham jogado com três zagueiros. E nem treinado. E nem treinado. Mas então por que que ele... Ah, pergunta pra ele. Vai perguntar pro Daracena que tava lá. Eu nem eu também, porque eu fiquei sabendo quem ia jogar na pré-eleição. Porque a pré-eleição é do jogo, ó. Vamos jogar... Ele botou o Elano de ala direito, não foi? Não, o Elano foi pro banco. Ah, e ficou o Danilo ali. Danilo. Tá, mas como é que foi a... Você, o Rodrigo e o Durval, né? E o Durval. Mas como é que foi a expectativa pra aquele jogo? Porque eu acho que é o melhor time que algum brasileiro já enfrentou. Ah, sem dúvida. E o Guardiola, no livro dele, ele fala que foi o melhor jogo que o Barcelona fez. É. Que sorte vocês deram, hein? Qual é o jogo que o Barcelona, ele fala isso, no primeiro livro dele. Como foi a expectativa pra enfrentar esse time do Barcelona, que é histórico. Não, olha só. A gente foi assistir a semifinal, e na semifinal o Barcelona não joga bem. Ganhou de 1x0, e foi um jogo, cara, foi caramba. Ali criou, assim, uma expectativa. Pô, não é tudo isso realmente, né? Dá pra gente jogar de igual pra igual. Mas quando a gente entrou ali, cara, a gente não viu a cor da bola, cara. Então, mas antes, os momentos antes, assim, do jogo? Ah, a gente acreditava. A conversa, pô. Mas quem é que fala, pô? Quem vai marcar o Messi? Não, não, não. Não, não, não. Léo, fora, quero ver se eles são tudo isso mesmo. E aí, cara, o que acontece? A gente tava por isso e fala pra alguém assim. Você vai marcar o Messi? Quem que é? Porque tem as histórias que o Júnior tinha medo do Beckham, tal, do meu. Quem que não dormiu na véspera? O Barcelona se movimentava tanto, que você não tinha... Se você acompanhasse o Messi, pô, você ia abrir o espaço. Era isso que os caras queriam. E nós aqui, que tava acostumado, e por isso que eu falo assim, a Libertadores tem um formato pra nós excelente agora. Porque nós fomos campeões no meio do ano. A gente ficou até dezembro, sabe, desconcentrado. O time já não era mais o mesmo. O Adriano não jogou porque machucou, entendeu? Então, você acaba já uma Libertadores como é agora, e daqui duas semanas já tá viajando pra disputar o Mundial, é a melhor coisa que tem. É, o moral, né? Pô, você tá confiante, você tá bem. Porque os caras pegaram o Barcelona, o melhor que já teve. Com o Xavi, Iniesta, Messi, né? E outra coisa, eles estavam no meio da temporada, né? Não, eu tava voando. Não, em dezembro. Foi em dezembro. E a gente tava naquela. Era o... E o brasileiro a gente ficou só... Eu jogava alguns jogos e ficava aquela coisa toda. Agora, porra... Você ficou assustado com a qualidade técnica desses caras? Eu fiquei assustado pela maneira de jogo. O sistema de jogo. Porque é aquela... Igual falou, era o tic-tac. Pô, quando você já chegava, já tocava. Aí, quando você recuperava a bola, os caras já te pressionavam pra recuperar a bola logo. Mas é o conceito da banda. Aí, a perna... Já tava assim, mano. Quando eu olhei ali, pô... No segundo tempo, 4x0. Falei, meu, acaba logo esse jogo, cara. Acaba logo, senão eu vou passar mais vergonha ainda. Tava rezando pra acabar. Nossa, você tá louco. Eu não tenho dúvida. Porque... Imagina, perder de 4x0 já é doído. Quando a gente chegou aqui, pô, todo mundo massacrando a gente, entendeu? E aí, pô, se fosse demais ainda, ia... Você era o capitão novamente, né? Como na campanha toda. E o capitão do Barcelona, o Messi. Não era o Chave. Não, era o Puyol. Puyol. Ah, não. Tem isso aqui, era o Chave. Era o Puyol. O Messi também é um cara quietão dentro do campo. Não é de trocar ideia, não fala, não provoca. E não é desleal, nada, né? Nada. É nada. Tanto é que eu... Teve umas duas bolas. Deu uma chegada nele que eu conseguia ainda achar ele. E, tipo assim, ele levantou e não falou nada, entendeu? Foi... O Cristiano Ronaldo você enfrentou também, não? Não, o Cristiano não enfrentei. E o Neymar você enfrentou alguma vez? Ah, enfrentei, ele não... Os caras inventaram aquele amistoso contra o Barcelona lá. Ah, é verdade. Ah, porra do oito. Oito, né, Edu? Oito, né, Edu? Tanto é cancelar o outro, agora é pra ter mais um. Ainda bem. Tinha que bater quem voltou aquele amistoso. O Neymar do Santos foi quem mesmo? O Galdinei. O Galdinei, né? Você enfrentou o Neymar só nessa oportunidade. Só nessa. Entre o Ronaldo, o Messi e o Neymar, quem você acha mais difícil de marcar? Essa eu quero ver a responder. Ah, porra. Ah, eu acho que pra mim, na minha posição, era o Ronaldo. Porque o Ronaldo ficava ali entre o zagueiro. O Neymar mais é o ponta e o Messi é mais o meio. Então, pra mim, é o Ronaldo. Pra você, é o Ronaldo. Pra você, é o Ronaldo. Tchau. Tchau.